Não existe, ao que parece, no Estado, no governo do Distrito Federal, um plano de conservação do patrimônio edificado em madeira em Brasília. Isso é muito grave, na minha opinião, que grande parte das edificações em madeira, seja na Vila Planalto, seja na Metropolitana, a Igrejinha do Paranoá, a Igrejinha da Candangolândia, o próprio HJKO, que precisa de medidas de conservação, porque a conservação do patrimônio edificado tem que ser constante, e isso não existe. Você não tem um plano nem na área de educação patrimonial e nem na área de conservação dos prédios.